Música Tomando solzinho aqui, aproveitando esse dia de sol Isso Ah, você tá aí numa pose de revista Playboy, né? Não, não, tá bom Tá calor, por isso Tá quente hoje, né? Hoje nós estamos com um assunto polêmico Que é em relação à traição Alguma vez você já levou chifre? Algumas vezes Já É mesmo? Qual é o brasileiro que já não levou? Qual é a pessoa que já não levou? Já não foi traído na vida E como é que foi essa história aí? Você pode contar pra gente? Foi meio constrangedor, né? Foi flagra? Foi, foi Você já estava desconfiada dela há um bom tempo? Sim, lógico O homem, né? Desconfia, é óbvio, né? E o cara era o que? Teu amigo? Vizinho Vizinho? Então foi fácil pular cerca, né? Ele levou ela até o motel? É Ela já havia saído E você foi seguindo ela? Isso Aí você chegou lá Como é que você entrou no hotel? Ah, despistando, né? Falei com o porteiro e tal Dei uma granina pro fora Ah, tá E flagrei os dois Aí você abriu a porta Com a espingarda na mão E foi lá assim Ô rapaz, vai lá Sai daí da minha mulher Sai da minha mulher Sai, sai Sai, sai Sai, vai Sai Assim? É, desse jeito Foi quase isso? Foi Mas, e aí Como é que foi depois? Depois eu me separei Aí eu não tinha como jeito Não dá pra você perdoar, né? Mas o fato já estava consumado? Já Já tinha Não era a primeira vez E você? Alguma vez você já pulou a cerca? Pra pegar o vizinho? Não, não Aí não Aí não tem como, né? Hoje você está solteiro? Não, estou separado Separado judicialmente Tá, mas você não Não está sem nenhuma mulher? Atenção mulherada Vocês que quiserem encontrar com o Roberto É só aparecer aqui Na Praça da Sé Você fica aqui que dia? Todos os dias Todos os dias? Diariamente? Qual o horário? De manhã e à tarde Atenção De manhã à tarde Ele só sai daqui pra comer? Exatamente Só pra almoçar Ok Então, com vocês, Roberto Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Roberto da Praça da Sé Espera com fé A sua alma genial Roberto da Praça da Sé Espera com fé Eu vou gravar meu coração Eu vou Mexican A sua alma понимаю Eu vou fazer leilão E você vem Eu vou fazer leilão E eu vou gravar agora E eu vou fazer leilão